Olá meninas, tudo ok com vocês? Bom, aqui é mais um Simples e Faz com o Indy Morelli e hoje meninas eu vou dar uma dica super bacana de uma maquiagem pra você ir pra balada de um olho mais dramático, com um pouco mais de brilho e ao mesmo tempo neutra dando pra você variar bastante aí nas cores dos batons dando pra você escolher legal aí o batom que você quer sair à noite Então... Eu falei pra vocês, essa é uma maquiagem muito fácil de se fazer não tem muita técnica específica mesmo você que tá começando aí agora a se maquiar ela não é muito difícil de se fazer não eu usei ela pra ir numa balada e as minhas amigas acharam lindas então por isso que eu resolvi gravar esse tutorial pra vocês, tá bom? E especial também, meninas eu gostaria de dedicar esse vídeo a todas as minhas leitoras que estão lá no grupo do WhatsApp pra você que ainda não sabe eu fiz um grupo no WhatsApp e coloquei bastante leitoras, bastante amigas e a gente compartilha experiências de beleza, de look, de maquiagem do dia a dia mesmo, coisas legais pra comer e a gente conversa de tudo um pouco gente, eu tô muito contente com esse grupo de verdade, tô muito contente mesmo assim, o carinho que eu recebo de vocês é muito grande, sabe? isso me motiva a não desistir, a sempre continuar e bola pra frente sempre tá gravando mais vídeos me dedicar mesmo a fazer tutoriais, a fazer posts e eu tô muito contente então por isso eu gostaria de mandar um super beijo pra cada uma de vocês, tá bom? e se você que ainda não participa do grupo quer participar aqui embaixo no box de informações tem um link da fanpage do blog então entra lá entra em contato comigo pelo inbox lá do Facebook deixa seu número de telefone nome completo, tudo certinho que eu vou adicionar você também no grupo do WhatsApp assim a gente se torna mais amiga se torna mais próxima mas eu conheço um pouco mais de vocês, tá bom? então é isso vou parar de falar senão esse vídeo vai ficar muito grande você não vai aguentar assistir até o final então vem comigo bom, meus lindas então vamos lá não se assustem, né? com a cara pálida aqui gente, pra adiantar nosso vídeo eu já passei a base e dei uma corrigida na minha sobrancelha mas isso não tem segredo vou mostrar pra vocês a base que eu usei foi essa daqui efeito pó da Natura Una e eu corrigi as minhas sobrancelhas com uma sombra marronzinha mesmo do meu kit de sobrancelhas da Vult, tá? então não tem segredo só apliquei a base então pra começar eu vou usar como primer aqui na pálpebra primer, pra quem não sabe ele serve pra fixar mais a sombra mas se você não tiver um primer você pode utilizar um corretivo eu vou utilizar esse daqui que eu tenho da Natura Una eu vou colocar um pouquinho uma gotinha só aqui no dorso da minha mão e com esse dedo aqui, olha eu não sei como é o nome desse dedo, tá? mas eu vou dar batidinhas tanto embaixo pra corrigir as minhas olheiras quanto em cima pra poder servir de primer pra minha pálpebra, tá bom? então vamos lá e aí Corretivo aplicado Não se eu vou sentar bem branco, né? Mas depois a gente vai dar uma esfumada É normal inicialmente E eu vou utilizar um pincel, gente Que eu estou adorando usar ele Que é o pincel pra sombra B901 Da Macrylan Esse daqui, olha só Ele tem esse formato chanfradinho E ele é bem gordinho Não sei se dá pra vocês verem aí direitinho no vídeo Mas ele é bem gordinho É ótimo, ele pega certinho o côncavo Pra você poder fazer aquela profundidade com o marrom Então eu vou pegar um pouquinho aqui Da sombra marrom E eu vou marcar bem o meu côncavo, tá? Então olha só Eu pego bem a parte chanfrada do pincel Ele me ajuda bastante E eu vou marcar o côncavo mesmo Olha Tá vendo? O côncavo, gente, pra quem não sabe É essa parte do ossinho do olho Aqui, você coloca o dedo no olho Você vai sentir o ossinho aqui E é esse daqui, o côncavo Que você tem que marcar Dar uma profundidade Com o marrom Tá? Então olha só Ele é fácil de... Pelo pincel ser bem macio Ele é fácil de espalhar Tá vendo? Ele é grandinho Pra quem tem olho pequeno Talvez isso seja um problema Mas como meu olho já é um pouquinho maior Dá pra pegar certinho Olha só Eu vou fazendo esse movimento de vai e vem E ele esfuma muito fácil Muito rápido, ó Tá vendo? Já deu uma profundidade no olhar Se você for comparar esse olho com esse, né? Pronto, já dei uma profundidade no olhar Agora eu vou utilizar esse trio de sombras aqui Da Mary Kay Ele também tem cores lindas Apesar das sombras da Mary Kay Não serem tão baratinhas assim Eu ganhei Eu comprei esse triozinho aqui Porque ele tava na promoção Acho que por 30 reais Mais ou menos E eu vou utilizar esse pincel Pra esfumar Aqui também da Macrylan Gente, a Macrylan também tem pincéis ótimos É super baratinho Você encontra até em Xing Lingue, sabe? E a referência dele é B906 Eu vou utilizar apenas essa cor do meio aqui Que eu acho que ela tem um brilho lindo É nude, né? Uma sombra nude E tem um brilho muito lindo Então eu vou pegar aqui com um pincelzinho E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel Sempre dando batidinhas também Tá, meninas? Por quê? Por quê? Porque eu quero que a sombra fixe na pálpebra Eu não vou espalhar Eu vou sempre dando batidinhas Pra depositar a sombra Ok? Então, olha Dando batidinhas de leve Em toda a pálpebra móvel Com o mesmo pincel Eu só vou dar uma limpadinha Pra tirar o excesso de sombra Eu vou pegar novamente O meu quinteto de sombras E eu vou utilizar esse preto Aqui que ele também tem uns brilhinhos Assim, bem discretos E é super pigmentado Então se você for utilizar a mesma sombra que eu tô utilizando Toma cuidado Porque você pode se borrar inteira, né? Gente, já viu preto? Às vezes é um problema pra você passar Então com o mesmo pincel Eu vou pegar aqui Um pouquinho de sombra E eu vou depositar essa sombra Bem aqui no cantinho externo do meu olho Sabe esse Vzinho que você tem aqui do olho? Eu vou depositar bem aqui nesse V do olho Também dando batidinhas E vou subir essa sombra Um pouquinho aqui no côncavo Olha, tá vendo? Primeiro eu dou batidinhas com o preto E depois com o mesmo pincel Eu vou dar uma esfumada nesse preto Em movimentos circulares, ok? Vou fazer o mesmo no outro olho Então novamente Eu vou aplicar a sombra aqui nesse cantinho externo E depois eu vou subir ele um pouquinho Aqui pro meu côncavo E vou esfumar em movimentos circulares, ok? Belezinha Agora eu vou pegar um pincel limpinho Porque o pincel quando... Uma vez que você suja de preto Pra tirar é um pouco mais difícil Então eu vou pegar um outro pincel aqui limpinho E vou voltar novamente Naquela sombra clarinha Da Mary Kay que a gente usou Na nossa pálpebra E vou reforçar ela Em toda a minha pálpebra móvel, ok? Então ó Vou dar uma reforçada Dando batidinhas Eu não vou chegar até o final aqui do preto, tá? Mas eu chego A invadir um pouquinho do espaço do preto Pra poder dar aquele degradê legal Ficar aquele esfumado legal, ok? Isso A parte da sombra é basicamente isso Não tem segredo nenhum É super fácil Super rápido É Vapti Vapti Agora só mais a parte da finalização mesmo Que eu vou finalizar com um delineado E pra isso eu vou utilizar A minha caneta delineadora Da Toque de Natureza Que vocês sabem que é mil amores por ela Já tentei trocar, gente Mas não adianta não, viu? Gosto muito dela Então eu vou me concentrar aqui Pra fazer o delineado E depois eu já volto com o delineado feito, ok? Pronto, minhas lindas Voltei já com o delineado Então agora eu vou iluminar A parte de baixo das minhas sobrancelhas E eu vou utilizar a mesma sombra Que eu utilizei na pálpebra Eu vou utilizar pra iluminar Logo aqui Abaixo Das sobrancelhas Porque essa sombra, gente Ela é nude Então assim Ela só tem um brilho muito bonito Talvez no vídeo Não dá pra perceber tanto assim Porque por causa da iluminação Não é a mesma qualidade Como ao vivo e a cores Mas eu gosto muito dessa sombra Agora eu vou aplicar esse lápis Aqui preto Na linha d'água dos olhos É o Cajal da Maybelline Que eu gosto muito dele Ele fica bastante tempo E eu vou aplicar bastante Vou ser bem generosa No lápis Porque já que é um olho pra noite Então pode ser um pouco mais dramático Não precisa ficar com dó Pra usar não, tá? Eu vou pegar esse pincelzinho assim Chanfrado E eu vou pegar Sabe aquela sombra marrom Que a gente utilizou Pra dar um fundo no olhar Lá no início? Eu vou pegar ela Com o pincel E vou passar aqui embaixo Logo após Os cílios Tá? Olha Vou passar ela aqui embaixo Pra poder dar uma esfumadinha E um pouco mais de drama No olhar, sabe? Belezinha Passei Vamos para máscara de cílios Muita máscara de cílios Por favor Porque é isso que deixa os cílios lindos Que deixa aquele olhar Wow, sabe? Super impactante E eu vou utilizar essa máscara de cílios Efeito Cílios Postiços Do Boticário Da linha Make B Que ele, gente Ele modela os cílios De uma forma E deixa duro Isso daqui pra sair Só com demaquilante bifásico Mesmo, ok? Eu adorei essa máscara Ela é bem parecida Com a Decolossal Da Memelina Aquela amarelinha Que eu acho que vocês já viram Alguma foto em algum lugar Ou tem Ou usam Só que essa daqui É um pouco mais cara, gente Né? Eu acho um pouco mais caro Eu acho que ainda Em questão De custo Compensa mais Comprar da Maybelline mesmo E pronto Nossos olhos estão prontos Vamos finalizar a pele? Então Pra finalizar a pele Eu vou usar Esse blush aqui Da Vult Que eu acho ele lindo Ele tem um tom Bem natural Pra pele Olha só O mosaico Eu acho ele super lindo E eu vou aplicar aqui Bem nas maçãs Do rosto Então dá aquele sorrisinho Básico, né? Tipo Oi Tudo bem com você? E aplica o blush Eu adoro esse blush Gente Ele dá uma cor Assim De saúde Sabe? Tipo Olha Sou saudável Tá? Sou linda assim Ele dá uma cor De saúde Não parece que você Passou realmente Blush Sabe? E uma técnica Que eu tô utilizando Bastante agora Meninas É a técnica De afinar o nariz Eu não utilizava Tanto antes Mas agora Que eu tô utilizando Com mais frequência Quando eu não faço Eu sinto muita diferença Então eu vou pegar Esse pincelzinho aqui Vou dar uma limpadinha Só pra tirar o excesso De sombra Que já tava E eu vou pegar Deixa eu pegar Aqui na minha gaveta Essa sombra aqui Da Vult também A embalagem já tá bem gaça Mas essa daqui É a cor 29 É aquela similar Ao da Da Mary Kay Cinnabar Ela é bem similar Ao Cinnabar da Mary Kay Então eu vou pegar Um pincelzinho assim Bem fofinho Tá vendo? Ele é bem fofinho E vou pegar o marronzinho Tirar o excesso De De sombra E vou passar Bem aqui assim Olha Tá vendo? Pra poder realmente Afinar o nariz E não parecer Que ela é grandão Sabe? Então eu vou passar Nessa lateral E vou passar Na outra lateral também Assumadinha com o dedo Nunca é demais Ok? Já que eu dei uma afinada Aqui no narigão Vamos iluminar o centro do nariz Pra parecer que ele ainda é mais fino Tá? Então pra isso Eu vou usar O meu iluminador Da linha Intense Esse daqui Ele parece um esmaltinho Mas é muito fácil De aplicar Então eu vou dar Umas gotinhas Aqui Olha Bem no centro Do nariz E com esse dedo Também Eu vou dar uma espalhada Aqui Olha Bem de leve Tá gente? Com a mão bem leve Pronto Dei uma iluminada Afinei o nariz E está ótimo Está ok Agora Como a maquiagem É bem neutra Você pode ficar Ai gente Um passarinho Entrou dentro de casa Que bonitinho Bom Então como a maquiagem Apesar de ser um pouco dramática Ela é bem neutra Você pode ficar Muito à vontade Na hora de escolher O batom Que você queira passar Pode passar um roxo Pode passar um vermelho Um pink Um nude também Vai ficar lindo Vai ficar super elegante Mas como eu vou fotografar Um look daqui a pouco Eu acho que o batom Que vai mais combinar Com o look Que eu vou fotografar É o vermelho Então por isso Eu vou utilizar Esse daqui Da Intense O número dele É 330 Eu adoro os batons Mate da Intense Eles realmente São bem mate E eles fixam na boca Sabe? Então eu vou utilizar Esse daqui E vermelho Já sabe como é Né gente? Tem que passar Com bastante cuidado Pra ficar com aquele Burro Aquele borrão Assim Tudo mal feito Sem desenhar a boca Então vamos lá Muita concentração E muita calma Nessa hora Ok Finalizamos a nossa maquiagem Gente Vocês repararam que eu tô com o cabelo liso? Difícil né? Eu tô com o cabelo liso Normalmente ele sempre tá um do ladinho Sempre tem alguns cachinhos Nas pontas Mas hoje Resolvi usar ele liso Gente Tô gostando muito não Mas vamos lá Né? Vamos lá Bom gente Então é isso Esse foi o resultado Da nossa maquiagem Eu espero muito Que vocês tenham gostado E se você gostou Não se esqueça De clicar em gostei Não se esqueça De compartilhar Com as suas amigas Esse vídeo Pra dar essa dica Super bacana Pra elas também Tá bom? Então é isso Um super beijo Pra todas vocês E até a próxima E até a próxima